Agora, como está a doer tanto a perna, o senhor falou mais do que isso? Tu marches mal, senhor! Eu não deixei um jato! Tu marches mal, meu! Eu não deixei um jato! Eu não deixei um jato! Sim! Mas eu enchi! Mas eu enchi esse para mim! Eu já sabia que ia existir outra vez! Mas eu estou aqui, espera aqui mais isso! Não tem graça, senhor! Eu enchi aquilo para mim! Então eu enchi aquilo para mim! E se espera que eu enchi este para mim, Otávio! Olha a pena! Eu me despeço a atrização! Mas que atrização? Já ia ter! Não é isso! É que eu trouxe as coisas para eu colar bem! Vem! 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 Estou lá! Mas eu fiz! Eu fiz o que tu estás a fazer ou atrizada! Está bem! Eu tenho jato! É mesmo! Tu estás no seu dinheiro? Mas é que é o quê? É um biquinho, olha agora! Olha que caralho! Eu não quero ir mais a vez! O porra vai com a água de roda! Tu tens água ali dentro! Eu enchi o jato! Estava a pensar, vai! Ia limpar o sabão e ia-me embora! Tu tiras-me o jato e tirei-te a água! Agora! Está pegada da cabeça, viu? Estou lá que chamava, chamava! Nem faz chamava! Ai eu! Porra! Estás chamava na coleta não, meu! Vem aqui para chamava! Depois o que está mais lá é que existe que o trouxe da cozinha! Eu também te trouxe as coisas! Tu trouxeste o jato! Mas estava aí vazio e eu mexi! Como tu estás a fazer? Eu não queria ir nem sequer agora tu me andas a passar! Chegava a gente ia jogar! Óbvio! Não, não é! Estava aqui dentro! Estamos ali dentro! Claro! Estão aqui novas! 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 Me dá por conta só! Estão aqui novas! Estão aqui novas! Eu não posso! Quer dizer! Eu trago as coisas vocês que estão por propas, ei! Estás novas! Estás novas! Estás novas! Estás novas! Óbvio! Foda! Puta! Mas está novas! Mas! Você está novas! Olha... Se eu卡." E novas! Foda! Foda! Estava-te muito chegando a dizer, olha ódio, vou precisar do jarro. Como vais usar o jarro? Estás usando o jarro agora? Não, estou usando o jarro. Estás usando o jarro. Olha, por acaso estava a usar, e tu tiraste o jarro? Estás usando o jarro. Era só para tirar o salão. Então pedias, olha Cris, qual isso aí? Oh, então nem dizias nada. Agora quer dizer, eu fui buscar o jarro e ainda disse, ai não sei o que é, não sei o que mais. Então tu tiraste o jarro e me queres não te olvidar quando eu fui buscar a jarro ali? Porque o jarro e isto fui eu que trouxe para eu tomar banho, burro. Mas estavas a precisar? Não, estavas tu. Estavas a ser a lhe dentro, senhor? Eu disse, olha vou preparar um banho de água de rosas para o senhor Ódio. Senna, precisa-me, ódio, precisa de bater no ar, jarro. Então tu é que precisas, tu é que precisas. Tu é que precisas. Se a periquita está a meia mais cerveja, não é? É, deves pensar que me chama a ordem. Doeta deve-se andar com falta, filho. Porra. Na tua vida é dependente disso? É? Deves pensar que eu sou completamente fraca. Não, não é? Não, não, filho. Como é que tens de cedo? Não, não, não é, filho? Apá, cala-te, mas é, irmã. Ah, não, não, não. Para te dizer? Mas que verdade, se tu dizes alguma coisa de jeito e nem verdade sabes dizer, quanto mais? Mas que verdade, se tu tiveses alguma coisa de jeito e nem verdade sabes dizer, quanto mais? Quando tivesc... Olha, quando tivesc categoria para... Olha, que tens tu! Para argumentar, argumentas. Ah, tens tu! Argumentas! Argumentas. Argumentas, argumentas. Olha, tu então nem tens orelhas de nada, filho. a tua existência é zero nem te incluir nada antes burra antes burra do que porca filho mil vezes ser burra prefiro ser burra do que ser porca agora tu és um grande porco aí andas eu não homens ainda têm educação homens têm educação eu não preciso tu me defendas eu não preciso, eu nasci contigo eu não preciso tu me defendas, defendes porque tu queres nunca te aprendeu uma arma para me defender deves pensar que a tua defensa me faz importância na minha vida opa, vai pastar é pode estar o que mais podes ter a vontade de ser esta é a voz ordem, coloque o microfone o que foi? eu não estou zerado também quer entrar em erra comigo? eu não estou zerado olha, chega-te lá para lá ou queres apanhar a banhada toda para mim? olha, queres que eu saque o camão de fora? queres que tu caja acabada? calou? e o mesmo atrasar desse ódio? olha, eu odeio esse miúdo e o mesmo atrasado desse ódio? não precisa, também não precisa estar a estrechar olha, eu trouxe isso que se usasses mas olha uma coisa mas sim, está bem mas eu não reclamei com ele eu entendo o teu ponto de vista deixa-me falar ouve não, eu não reclamei com ele agora, eu trouxe as minhas coisas imagina, eu trouxe as minhas coisas para aqui para eu tomar o meu banho eu vi ele a mexer naquilo não disse nada eu vim para pegar e ele ainda reclamar então começou a reclamar comigo então se ele não dissesse nada tudo bem agora eu trago as minhas coisas agora nem tenho o direito de ir tomar o banho porque ele quer quer dizer ele vem para aqui é tudo dele ele é o rei aqui então Cristiana, poupa-me é Cristiana, o que? calma-se poupa-me chavala é, eu vou atrasar de vida e tu não? não Cristiana, se tu fosses uma pessoa decente chegavas e dizias assim olha, esse jarro é meu estou a usá-lo e não punhas de água para toda a vida então tu queres me dizer que não o viste foi entre o jarro e tu já tinhas jarro ao dia eu lá sabia que tu ias usar outra vez e ainda por cima foste buscar água foi buscar água o quê? se eu tivesse ido buscar água ao seu alquidário era uma coisa não tens razões é lixado quando não se tem razão é lixado quando não se tem razão calma pois, vós viz tua comércio é zero parta-te faz toda a gente a tua paleta eu tô tomando aqui que sebo é só o tempo de dizer a tua paleta eu tenho que estar a tua paleta se você te descer é a tua paleta eu tenho que dar se não for mais a tua paleta eu tenho que dar a tua paleta mas eu tenho que dar a tua paleta eu tenho que dar o carro de merda e eu tenho que dar a tua paleta não é como? Seca, meu! Fora do boxe! Saca dessa gente! Eu tenho aqui e faço cinco manufas! Daí, eu dou... Eu eixo-te isso, tá cá! Não se vou entrar! Se eu tomar leque, eu ia te cuidar mais! É a tua bala do boxe! Ó, tá cá lá de queijadas! Toma-me! Toma-me, sai! E sabe disso? É isso que eu quero! Brincadeira, é idiota! Sim, exatamente! Vou falar que a gente vai tomar banho! Mas será a minha pala aqui? É a culpa, sim! Vou fazer as duas caras de mel! As minhas! Não é que as minhas, não é que as minhas! Tu não és minha! Também lá andaste? Não, foi-me com onda! Deves ter visto um vídeo que eu não vi, de certeza? Não! Mai Antrasado, fala... Nunca disse,ihi, aproveitei! Olha aí, isso é bem mais carázo! Para você não faz isso! Siga pra lá, ô. Ah, não, tenho cabeça. Não é cá. Não é pra dentro.